Brasil Vou cantar que nos meus pareços O Brasil samba que dá bamboleio Que faz xingar o Brasil Do meu amor da radia Nosso senhor Brasil Brasil pra mim Pra mim Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no condado Brasil Brasil Deixa Cantar de novo Trovador A melancória A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Verá essa dona caminhando Verá essa dona caminhando Nos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, foi onde amarrou a minha verde. Nas noites claras de lulor, Brasil, Brasil. Oh, essas fontes murmurantes, foi onde eu mato a minha sede. E onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e pandeiro, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. E onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e brilhante. E onde a lua vem brincar. Quebra, a lua vem brincar. Obrigado.